Ah! Querido, Gabriel! Querido! Tudo bem, então? É, tô sim. Não mexe no meu cabelo. Eu tento arrumar o cabelo, mas ele gosta dele desse jeito, então tá bom. Vou dar um beijo e oi, né? Porque assim, hoje eu tô todo de backup aqui, ok? Ok, deixa com a gente. Pode deixar com a gente. Então tá bom. Então explica pra galera como que é essa história do Gabriel Pergunta. Carlinhos! Eu tô nervosa aqui, eu tô nervosa porque o Gabriel me mandou um áudio durante a semana me dizendo que a primeira pergunta era surpresa, que ele não podia falar, que era uma pergunta secreta. Então eu tô tensa, com medo dessa sua primeira pergunta, Gabi. Ah, essa pergunta é só de leve mesmo, essa pergunta é de leve. Então pode, deixa só a Tia Maíra falar oi pra galera e aí você já começa, então tá tudo bem, tá bom? Tudo bem, pessoal? Caraca, de um segundo pra outro, dão 273! Tristada! Você gosta de números, né, Gabi? Eu tô... Ih, aí tem muita gente aqui, vai chegar mais ainda, então vamos falar oi. Olha a Fátima de Quante Amada! Até a Fátima! Querida! Idolatrada, salve, salve. Tudo bem, Fátima, deve estar tarde lá na Holanda agora. Mas ela veio ver a gente, que legal! Oi, Maria, Cris, oi. Ó, olhar de uma mãe, que bom que tem mães aqui pra ver essa coisa linda, como que uma criança... Agora a gente vai parar de olhar os números aqui, mãe, tá em presente. Então vamos tampar os números, ó. Eu vou esconder os números aqui. Ela só vai ficar pensando nos números. A Maíra falou oi pra todo mundo e você pode começar suas perguntas, beleza? Gabi. Ah, tá. Tá bom, vou explicar. É o seguinte, a gente começou uma série de lives sempre sábado, às três horas da tarde, a cada quinto dias. Eu converso com uma mãe famosa de autista e o Gabriel, a cada quinto dias, conversa com um profissional. Então eu faço um papo de mãe e o Gabriel faz um papo de autista. Ele pergunta, ele inventou as perguntas, ele que tá criando o roteiro da live, então tá com vocês. Tá bom? A gente fica aqui com a pergunta. Fica-se abraçada! E a tia Maíra é muito presente, né? Ontem a gente fez 150 mil. Ah, ele tá te abraçando bem forte, tá? Quase quebrando sua cutela, tá bom, Maíra? Parabéns pelos... Ó, o Gabriel, autista, não é de verdade. É, o quase quebrando a cutela significa que é muito apertado, né? Mas não tá quebrando pro céu nenhuma. É verdade. Ok. Ó, Psyaline falando que tava lá na plataforma assistindo o curso de aba, mas ela não resistiu a notificação da live e veio aqui assistir a gente. Então vamos lá. Agora então o Gabriel faz perguntas pra mim que vou ter que responder tudo, não posso esconder nada. É esse combinado, né, Gabi? Falar a verdade. Só a verdade e nada mais que a verdade. Então pode me perguntar. Ela também vai fazer perguntas pra mim, né? Se ela quiser, ela pode fazer pergunta pra você. Foi combinado. É, mas acho que ela vai te devolver umas perguntas. Vai lá. Tá. Então fala. Você começa. A primeira pergunta é uma... Eu tô com medo! A primeira pergunta é uma pergunta que eu vou fazer pra todo mundo que eu vou fazer pergunta. Certo. Que é? A pergunta é... Por que você decidiu trabalhar com autistas? Nossa, mas que boa pergunta, Gabi! Muito criativa a sua pergunta. E você sabe que eu não costumo contar, assim, a história. Muita gente me pergunta. Por que você trabalha com autismo? Por que você resolveu se especializar nisso e investir a tua vida nisso? Você quer falar? Quando você fizer assim é porque você quer falar? É, mas é só um segundinho mesmo. Agora que eu vou te contar por que que você, que trabalha com autistas, esse número aí de views, por enquanto, vai subir pra 500! Olha, Gabi, eu costumo falar assim que se os nossos vídeos e os nossos posts ou as nossas informações servirem pra ajudar só uma criança que precisa, já vale a pena e a gente já vale a pena fazer mil vezes e a gente vai fazer isso tudo de novo. Então, se fosse só uma pessoa que estivesse aqui, que pudesse, se vê o quanto você é lindo, o quanto você é querido, inteligente, funcional, o quanto você, mesmo sendo autista, né? Quer dizer, o que tem a ver? O que tem que ser autista? Você ser autista é só mais uma das suas muitas características. Você, além de autista, tem muitas outras coisas. Uma criança, um cara legal, inteligente, fazedor de pães, que você tá me devendo um pão. Quando eu for pra São Paulo, eu preciso te avisar que você me prometeu um pão, né? Então, você faz muitas coisas, né? Então, isso é muito interessante. Então, se servir pra inspirar uma família, uma mãe ou um outro autista que esteja assistindo a gente, já vale muito a pena. Eu comecei a trabalhar com, e quis trabalhar com autismo, Gabi, porque quando eu tava na faculdade, primeiro que antes de entrar na faculdade, eu sempre quis trabalhar com alguma coisa que fizesse alguma coisa no mundo, assim. Eu não queria, eu queria ajudar pessoas. Eu queria, claro que a gente também, sempre que quer ajudar pessoas, a gente quer se ajudar também. Tem uma necessidade nossa em fazer isso. É muito reforçador pra mim, é muito prazeroso pra mim fazer coisas para outras pessoas. E eu queria muito trabalhar fazendo coisas pra outras pessoas. E aí, eu tentei fazer medicina. E aí, eu prestei, no terceiro colegial, eu prestei medicina, mas eu não entrei em medicina, porque eu só prestei na USP. E eu não entrei, porque era muito difícil, eu não tinha feito cursinho e nada disso. E estudava num colégio simples. E aí, eu entrei em psicologia no Mackenzie, que era super difícil na época, porque era uma faculdade filantrópica. Então, a gente tinha um custo bem pequenininho e aí eu podia fazer, porque era bem mais barata do que as outras faculdades. E aí, eu comecei a fazer psicologia e durante a faculdade de psicologia, eu comecei a estudar análise do comportamento, que é o que todo mundo conhece como ABBA, né? ABBA, análise do comportamento aplicada. Que é a terapia comportamental, que é a ciência que baseia as melhores terapias e que tem melhores resultados para alterações de comportamentos, que são prejudiciais, alteração de atrasos, para a gente recuperar atrasos de crianças e recuperar prejuízos comportamentais. E eu me apaixonei por análise do comportamento desde a faculdade. Quando eu terminei a faculdade, eu fui fazer mestrado em ABBA. E no mestrado, eu comecei a estudar autismo. E vendo os artigos científicos, o quanto os resultados com autismo, com intervenções em crianças, principalmente autistas, com as técnicas baseadas em ABBA, o quanto mudava. E os resultados eram absurdos. Uma criança que não falava, começava a falar. Uma criança que não brincava, começava a brincar. Uma criança que tinha muitas birras, muitos comportamentos prejudiciais, ficava muito melhor. E eu comecei a falar, que negócio é esse? Eu gostei disso aqui. Eu quero trabalhar com isso. E aí eu comecei a procurar saber mais sobre autismo, 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 autismo. E me apaixonei. E depois que você começa a entender, trabalhar com autismo já era, né? Você não consegue nunca mais sair, porque é bom demais. Gab, você já se apaixonou alguma vez? O quê? Me conta isso! Eu já me apaixonei, mas não do jeito que você pensa, tá bom? Não, mas a gente pode se apaixonar por um lugar, a gente pode se apaixonar por um bichinho, a gente pode se apaixonar por pessoas. Por um jogo? Por um jogo? Sim, sim, é isso aí. Que jogo que era? Ó, esse jogo praticamente já existe. Foi lançado pro console Nintendo Wii U. Que o jogo se chama Super Mario 3D World. Mano, eu amei quando vi. Só que eu não tinha o Nintendo Wii U. Eu só tinha o Nintendo Switch e o Nintendo Wii. O antecessor do Wii U. E aí o que você fez? E aí aconteceu que alguns anos se passaram e lançaram o Super Mario 3D World pro Switch. Pro Nintendo Switch! E aí deu certo. Deu muito certo. E ó, veio também uma DLC praticamente, que veio mais do jogo, pacote de 2 em 1. E o jogo se chama Bowser's Furry. Eu fiz um pequeno vídeo no meu canal. Ah, você também tem um canal de tudo, né? E se ele falar de videogame, ele fica até semana que vem falando de videogame com você. Entendi. Então esse é seu hiperfoco. Você gosta muito de jogos e de videogame. E aí você entende muito sobre esse assunto. E gosta muito de pesquisar e de conversar sobre isso. É isso? Isso chama hiperfoco, sabia? Se eu tenho um canal de jogos, a única resposta é que existe pra isso é sim. E com certeza. Que legal. Como chama o seu canal do YouTube? Pra que as pessoas possam ir lá ver seus vídeos. Autismo Game. Autismo Game. Diversão palavrão. Eu vou lá depois assistir teus vídeos. E acho que todo mundo diz ir lá ver um pouquinho dos seus vídeos lá também. Muito fofo, menino. Você gostava de figuras quando você era pequena? Assim, quadro de rotina? Quando você era pequeno? Eu gosto, sim. É, mas você não é mais tão pequeno, né, Gabi? Você já tá com quantos anos? Fala pra Maíra como que funciona agora quando a mamãe precisa mudar. A gente, não muito tempo atrás, começou a tirar isso do concreto e colocar na cabeça dele. Então ele decorava a rotina dele da semana. E aí teve um dia que, né, vira e mexe, acontece algum imprevisto. Você precisa passar num lugar antes de outro e tal. E aí eu normalmente já falo pra ele, olha, hoje a gente vai precisar. A gente não vai direto pra tal lugar, vai fazer outra coisa e tal. E aí ele falou, ok. E um dia ele conversando, ele tava conversando com uma pessoa que é autista. E aí ele falou, sabe como que eu passo na minha cabeça quando minha mãe fala que tem que mudar? Então explica aquele negócio que você falou, que você faz, mexe na sua cabeça. Então, sencinha, por favor, muito obrigada. De nada, senhor. Então, imaginem só, um papel dizendo o que você vai fazer em tal dia. Mas você deixa o espaço sobrando pra alguns imprevistos. Então, caso tenha algum imprevisto, você anota lá, você pergunta que horas é esse tal imprevisto. E aí você já tá avisado do que vai acontecer de diferente do dia. E aí você coloca lá na lista que você fez na sua cabeça, você já coloca ali aquela alteração, é isso? Uhum. E no dia seguinte, eu pego a lista. E aí, pedindo que no dia de tal imprevisto, dezembro, era terça. Depois pega o papel da quarta, limpa os imprevistos da última quarta. E pronto, uma nova lista. Entendi, gostei, Gabi. É uma boa dica, viu? Boa dica aí pras outras crianças que estão assistindo a gente. E pros pais também explicarem pros seus filhotes. Gostei. Ele tá feliz, Maíra. E os autistas têm as explicações da vida, da prática. Minha pergunta pra você é a seguinte. Gabi, o que você acha mais difícil? Pode ser duas coisas? Pode. O que você acha mais difícil e desafiador de ser autista? E o que você acha mais legal de ser autista? Essa pergunta foi um pouco profunda. Foi difícil? Um tiquito de nada. Foi só um tiquito profunda. Mas eu posso responder. Ah, que querido. A coisa que eu não gosto de ser autista é que ainda tem pessoas no mundo que acham que uma pessoa autista é pessoa que se joga no chão, tampa a mão no ouvido. Só as piores coisas dos autistas. Entendi. E agora, a coisa mais legal de ser autista... Eu nem vou conseguir explicar. Eu não sei. Fila preferencial nos... Nas minhas putas. Eu tenho certeza que ele ia responder isso. Entrar pela saída dos brinquedos. Não, não. Ele adora isso. Ele não pode ser uma fila preferencial. Eu vejo que ele está em algum lugar sempre em fila, quase. E aí, ele está aqui para ser preferencial e eu falo para ele é filho. Mas não tem ninguém. Vamos pegar a outra fila. A fila não e tal. Ele não, mas eu sou autista. E ele exerca com todo o orgulho o direito dele. Mas ele é o mais legal ainda quando está no parque de diversão. Porque aí a gente entra pela saída. Isso. Isso. E aí pode ir várias vezes. Não tem que ir. Pode contar você. Conta você. É que eu não me lembro muito bem das histórias. Então, tá bom. Vou contar rapidinho. Tá bom? Em casa, a gente sempre falou muito a respeito ao autismo. Autismo. Autista. Autismo. Era uma palavra que ele ouvia muito. E o Gabriel teve diagnóstico com três anos. E a gente não sentou ele com três anos e falou. Ah, Gabriel, você é autista. Não é? Foi natural. A gente usava muito essa palavra. Mas a gente não parou para sentar e explicar para ele. A gente explicou para o irmão mais velho. E explicou para a família, para os amigos e tudo mais. Para mim, não. E até que o dia... Porque alguma hora eu posso achar que ser autista é uma coisa ruim, né, amor? É. De repente você ia achar. Ou talvez você ainda era muito novinho para entender aquilo. Enfim. E aí a gente estava na fila do brinquedo. A gente estava no Beto Carreiro. E a gente estava entrando pela saída, né? O atendimento é preferencial. A gente entrava nos brinquedos pela saída. E aí a moça perguntou para a gente, né? Ela falou, vocês são preferenciais? E a gente respondeu sim. E ela olhou, olhou para mim, para o Zé, para o Caio e para o Gabriel, né? Ninguém tinha cara de nada, assim. Nada diferente. E aí ela falou, e qual que é a preferência? E eu disse, ah, ele é autista. Aí ele olhou para mim, para o Zé. Ele era pequenininho ainda. Eu acho que ele tinha uns cinco anos. Ele virou para a gente e falou assim... Para cima, né? Agora ele está olhando para baixo. Ele já está maior que eu. E não precisa muito, né? Para estar maior que eu. Eu acho que é um ângulo de 0 a 25 graus para baixo. Nossa, ok. Nossa. 0 a 25 graus para baixo. Eu acho que foi um pouco Stokes agora. Tá bom. E aí ele perguntou para a gente, o que é autista? Ali na fila, a gente ia entrar no brinquedo e olhei para o Zé. Sabe aquela coisa de um olha para um, olha para um. E a gente ia ver o quarta. Eu olhei e ele olhou para mim. E aí ele virou e falou assim... Ah, Gabriel, é um jeito diferente que o seu cérebro funciona. Você aprende de um jeito diferente. Você fala de um jeito diferente. Isso, é isso. E para ele foi super tranquilo essa resposta. Foi super satisfatória. E foi beleza. Aí eu piquei menino. Ok. Aí depois disso, quando a gente... Ah, que fofo. Calma, faz de novo. Ok. Ai, que bonitinho. Que bonitinho. Figura. Figuras. Figura. Ai, que engraçada. É. Tchau, 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 tchau. Olha só. Haut. Tchau. Tchau, tchau.